Música Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês E hoje é dia de analisar jovem centroavante uruguaio que está chegando Para ser o novo atleta do São Paulo na sequência da temporada Estamos falando de Facundo Milan, 20 anos de idade Que fez toda a sua curta carreira pelo Defensor Sporting do Uruguai E está chegando para ser mais um jogador tricolor No vídeo de hoje, vamos trazer os números do jogador na última temporada Uruguai É seu histórico, desde que se tornou atleta profissional Mapa de movimentação e claro, vou dar a minha opinião sobre mais esse reforço tricolor Mas não sem antes te lembrar pessoal, porque é muito importante que você se inscreva Na FBTV, deixe o likezinho no vídeo, ative o sininho Para receber as notificações e compartilhe nosso conteúdo com seus amigos em redes sociais Grupos no WhatsApp, grupos de Facebook, Telegram Aonde tiver amigo São Paulino, você manda o nosso vídeo Beleza? Posso contar com a moral de vocês Então vai mais um recadinho pessoal, tem link na descrição Para você conhecer o Rafa's Conversation Club Clube de conversação de inglês 100% online Ideal para você que sabe um pouquinho de inglês Mas quer melhorar, quer continuar treinando o seu inglês Fica a dica Rafa's Conversation Club com direito a desconto De 10% para inscritos Aqui no canal E 20% para os nossos membros Então no final do vídeo, confere lá Rafa's Conversation Club E os planos de membros da FBTV Três categorias que dão um monte de vantagens para vocês Beleza? Dê os recadinhos Podemos começar com os números do jovem uruguaio Na tela Vamos lá pessoal Números do jogador Na temporada 2020 Lembrando Mais uma vez que ele tem 20 anos de idade bem jovem O atleta 1,74m E fez toda a sua carreira pelo defensor ou defensor Equipe do Uruguai Vamos lá Nove jogos para o Facundo Três como titular Não entrou muito em campo Dá pra gente perceber Três gols marcados, mesmo assim Nenhuma assistência Quatro passes para a finalização Dez arremates contra o gol adversário 30% Ou seja, três que foram os gols Acertaram o gol adversário 23% de rendimento nas disputas De bola por cima Aqui não foi muito bem Um centroavante A gente sempre cobra um pouco mais Mas Como nós vimos Ele tem 1,74m Não chega a ser Um grandalhão Acertou 65% Dos passes Sofreu cinco faltas Tomou um cartãozinho amarelo E não foi expulso Nenhuma vez O Facundo Milã Na temporada 2020 Que acabou recentemente Lá no Uruguai Bem galera A gente vê esse quadrinho Eu acho que a primeira impressão Para muita gente É falar Pô Felipe Mas que números modestos Para um jogador que está chegando Tão bem Recomendado pela grande mídia É verdade Faltaram minutos em campo Para o jovem Na última temporada Mas pelo menos Quando ele jogou Teve sim Uma boa média de minutos Por gols marcados Já já A gente vai ver isso Mas quando ele entrou em campo Muito jovem ainda É verdade 20 anos de idade O defenso foi rebaixado Nesse campeonato O Uruguai É um time muito bagunçado Quando ele conseguiu Entrar em campo Performou Em bom nível Beleza? Como sempre a gente faz aqui Na FBTV Trazemos os números E mostramos para vocês Qual faixa do campo O jogador atua 1 metro E 74 Será que é aquele centroavante De mobilidade Cai para os lados do campo Para responder Essa para você Na tela Mapa de movimentação Ou mapa de calor Como é popularmente conhecido Do Facundo Milano Não só em 2020 Tá pessoal Desde 2017 Quando ele se profissionalizou Até a última temporada A gente consegue ver galera Que ele é bem centroavante Centroavante mesmo Fica bem naquela faixa Central do gramado Parte ofensiva Comando do ataque Intermediário Ofensiva Dependendo de como tiver a linha Ofensiva Da sua equipe É bem centroavante Centroavante É bem jovem É pequeno 1 metro e 74 Mas não é aquele jogador Que vai cair Para os lados do campo A princípio é centroavante Para fazer pivô Buscar aproveitar As chances criadas Para ele Ok? Falando nessa questão De chances criadas Jogador estrangeiro Você sempre quer ver As jogadas Vídeos Do atleta Infelizmente Aqui no Youtube Eu não posso colocar Pessoal Tem aquela questão chatíssima Dos direitos autorais Mas não tem problema Porque é 0800 Tem link Na descrição Nosso Twitter Nosso grupo No Telegram Só você entra lá Que eu separei Todas as boas chances De gol Que o Facundo Milã Teve em 2020 A gente viu que ele deu 10 finalizações Quantas dessas Realmente foram Uma boa chance Esteve frente a frente Com o goleiro Para marcar Será que ele poderia ter Feito muito mais Do que esses 3 gols Ou o time Realmente não produziu Muito para ele Twitter Telegram Entra lá Que você pode assistir Beleza? Membros campeões Do nosso canal Nossa terceira categoria De plano de membros Recebe Esse conteúdo Lá no WhatsApp No nosso grupo E se quiser solicitar Partidas completas O famoso VT Do jogador Pode me chamar lá Que eu mando para vocês Sem nenhum custo adicional É uma das vantagens Do plano campeão Da FBTV Ok? Show de bola Felipe 2020 A gente viu que faltou Minutagem para o jogador 20 anos de idade Será que ele já tem Muitas temporadas Como profissional Lá no mapa de calor Já dei um spoiler Começou a jogar Em 2017 Com apenas 16 Anos de idade Como será que foi Seu rendimento tão novinho Com a camisa do defensor Na tela Para você ver As últimas 4 temporadas Pessoal do jogador Como profissional Que são todas As suas temporadas Desde que saiu Das categorias de base Desde que saiu mais ou menos Ele subiu para o defenso Alternava Categoria de base Seleção de base Do Uruguai Tem muitas passagens Por lá também Vamos ver Temporada 2017 Debutando Como atleta profissional Apenas 6 partidas Nenhuma como titular Extremamente normal Um jogador de 16 anos Não tem muita sequência Na equipe de cima Como titular Mas olha que impressionante 3 gols marcados Pessoal E uma média Fabulosa De um gol A cada 58 minutos É mais que um gol Por partida excelente Se ele conseguisse fazer Uma temporada inteira Regular jogando E tendo essa média Seria um dos principais Artilheiros do mundo Na temporada Aí veio 2018 Um pouquinho mais maduro 17 anos de idade Teve mais espaço 15 jogos 2 como titular 2 gols marcados Uma média de 1 gol A cada 262 minutos Claro que não é uma média Excelente Mas se isso fosse replicado Uma temporada inteira 1 gol a cada 3 partidas Não é tão ruim Tá pessoal Paolo Guerreiro Por exemplo Centroavante peruano No Internacional Tem essa média na carreira De 1 gol A cada 3 partidas Claro que é um universo pequeno Ele foi titular apenas 2 vezes Ficou pegando pingado De partida 17 anos de idade Fica um pouco difícil de avaliar Veio 2019 14 jogos 5 como titular E apenas 1 gol marcado Uma média aí sim Bem ruim De 1 gol A cada 545 minutos Aí veio a temporada 2020 Já vimos os números dele A gente constatou Que ele não jogou muitas vezes Não teve muitos minutos Dentro de campo Mas olha como a média De 1 minuto por gol Foi boa 1 gol A cada 113 minutos É melhor que aquela média mágica De 0.5 Um gol A cada 2 partidas Então a conclusão que a gente chega É que ele é bem jovem Isso é bem fácil De sacar Mas que está faltando Minutagem para o Facundo Sempre que ele tem jogado Com exceção de 2019 Ele tem tido pelo menos Uma minutagem Para marcar um gol Razoável Em 2017 e 2020 Excelente Em 2018 Razoável Assim que um centroavante De 17 anos A gente pode dizer até que é bom Né pessoal Então voltando para mim Reta final Do nosso vídeo O que eu acho dessa captação De São Paulo A contratação De Facundo Milã Sinceramente É um jogador que como profissional Falta ainda Uma margem de observação Muito maior para a gente Poucos minutos Dentro de campo Mesmo assim já tem alguns Já coleciona Alguns golzinhos Como profissional Mas pelo seu histórico Em categoria de base Seleção Uruguaia Torneios de base Pelo próprio defensor Esporte é sim Um jogador muito bem cotado No futebol uruguai O defensor caiu É verdade Mas é um time que tem Canteiras Como o pessoal chama Muito forte Lá no Uruguai É um time que revela Muitos jogadores Então Chega bem avalizado Pelo passado Nas categorias de base Vai chegar no São Paulo Não sei se ele vai ter Muitos minutos Logo de cara Como profissional Talvez até integre um pouquinho Lacotia Os meninos Da base Mas tem tudo De um médio Longo prazo Ser sim Uma peça importante Para o São Paulo Dentro de campo E futuramente Render um cascalho Um din-din Para os cofres Do tricolor Como o defensor caiu Acredito que ele estaria chegando Numa situação contratual De valores Bem interessante Então aprovo Essa contratação Estou bem engasgado Aqui que a garanta está doendo Beleza Aprovo Essa contratação Gosto Dessa captação No São Paulo Acho que é um jogador Que talvez Para a temporada que vem Já esteja mais pronto Para quem sabe Ser um titular do elenco Beleza pessoal Falei pra caramba Dei a minha opinião Quero saber de você Torcedor Se gostou Dessa contratação Se gostou Desse FB Scal Se já conhecia O nosso trabalho Para tudo isso Para você poder me responder Comentários abertos Respondam A gente interaja Deem o seu feedback Que é muito importante Para a gente continuar Melhorando o nível Aqui do canal Beleza Fechei a tampa Do nosso canal Peço desculpas Mais uma vez Estou resfriado Para caramba Com uma dor de garganta Tremenda Se a voz estiver Um pouco fora do padrão Peço desculpas Para vocês Beleza Vídeo acabando Link na descrição Agora sim Você pode abrir lá Conhecer nossas redes sociais Grupo No Telegram Uol Esporte Clube Rafa Se conversa E os planos De membros Do nosso canal Beleza Um grande abraço A todos E não esqueça De ativar o sininho Que vem mais Scout por aí Valeu Vídeo 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 Obrigado.